Eu sou o ursinho Gami, sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce, sou o ursinho Gami Goma a mexer, sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gami Oh yeah, oh Gami 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 Bairinho da Doli Festa Bambinho da Doli Festa Brasilinho da Doli Festa Festa Eu sou ursinho Gami, sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce, sou o ursinho Gami Goma a mexer, sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gami Oh yeah, papá de dúbe-doe-innyom Sim, podes trincar-me Gummy, 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 gummy Vai vim, vai vim Viva o Tuto! Viva! Viva todas as crianças! Viva! Viva o Tuto! 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 Viva o Tuto!